Cadê todo mundo? Eu não sei, meu bem. Mas eu aposto que já estão vindo. Viu? Oi! Gostaria de comprar uns biscoitos de escoteira? É só cinco dólares. Desculpa, crianças, mas não. Tudo bem. Tenha um bom dia. Vamos tentar passar na casa do vizinho. E aí, quem chegou? Não era um convidado. Eu sinto muito, meu bem. Não fica triste, filha. Quer saber? Que tal a gente cantar os parabéns e comer um pedaço de bolo? Eu não acredito que ninguém veio. Por que será que ninguém quer ser meu amigo? Ah, filha. Por favor, não pensa assim. Um monte de gente quer ser seu amigo. Não querem, não! Ah, May. May, pra onde você vai? Pro meu quarto. Não quero mais comemorar meu aniversário. May, querida, May. Oi, pessoal. Sou eu de novo. Desculpa, eu tô com a cara inchada. Eu tô chorando há algumas horas. É. Hoje era festa de aniversário da May. E ela tava tão animada. Ela literalmente só sabia falar disso. Mas sabe... Uma semana atrás. Oi. Jess, você quer ir no meu aniversário? É claro. Uau, que convite legal. Eu amei o unicórnio. Obrigada, minha mãe que fez. A minha festa toda vai ser de unicórnio. É, parece divertido. Será que eu posso ir também? Claro, eu já ia te dar um convite. Ai, tô ansiosa. Tudo bem se eu for também? Eu posso ir também? Sim, todos estão convidados. Olá, turma. Olá, turma. Desculpem o atraso. Você vai dar uma festa, May? Sim, vai ser a minha festa de aniversário. E vai ser de unicórnio. Você pode ir também, se quiser. Que fofa! Eu adoraria ir. Sério? Nunca tive uma festa com tantas pessoas querendo ir. E aí? Vocês tinham que ver como ela tava feliz comprando as coisas pra festa. O que acha disso? Deixa eu ver. Como eu tô? Ficou demais. Obrigada. Então a gente com certeza vai levar eles. Obrigada por deixar meu aniversário tão especial. Ainda nem acredito que meus amigos vão na minha festa, mãe. Ah, filha. É porque você merece. Eu não quero pedir muita coisa, mas... O que foi? Será que eu posso ter um bolo de unicórnio? Tudo o que você quiser. Eva! E hoje de manhã, ela acordou antes do sol nascer pra preparar a festa dela. Uau! Você acordou cedo, hein? Claro, só faltam seis horas pros meus amigos chegarem. Sua festa vai ser incrível. Todo mundo vai se divertir muito. Eu tô ansiosa! Bom, eu ia fazer uma surpresa. Mas, já que você acordou... Olha só! Olha como ele é fofo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu amei muito mesmo! Obrigada, mãe! De nada, minha filha! Esse é o dia mais feliz da minha vida, mãe. Eu quero ver meus amigos logo! Você merece muito mais, meu amor. Agora, eu vou tomar um café e venho te ajudar a decorar. Tá bom! Sabem? Então, o que era pra ser uma festa cheia de gente com direito a chapéu de unicórnio, virou... Virou um desastre total. Porque ninguém veio. Não veio nenhuma criança. E me parte o coração ver a May passar por isso. Então, me desculpe pedir isso a vocês, mas se puderem ter a bondade de enviar pra May uma lembrancinha, como sabem, ela adora unicórnios, ou uma mensagem por vídeo enviando um feliz aniversário. Eu sei... Eu sei que ajudaria a aliviar um pouco essa dor. É... Eu vou... Eu vou colocar minha caixa postal aqui na descrição e vem direto pra minha casa. Muito... Muito obrigada. E aí? Que tal irmos no parque hoje? Não, eu não quero fazer nada hoje. Bora. Você tá intocada nessa casa faz dias. Vamos fazer... alguma coisa. Não, eu não quero. Olá. Oi, eu tenho umas encomendas pra May. Ah, tá bom. Cadê? Eu volto já. Ok. Ah, minha nossa. É tudo pra May? É, e tem muito mais. É por isso que eu trouxe alguns ajudantes. Ah... Ah, nossa. Podem deixar na mesa. Isso é sério? Mãe, o que tá acontecendo aqui? Ah... Isso são os seus presentes de aniversário. Sério? Isso tudo é pra mim? Sim. Sim, tá vendo? Eu te falei que existem muitas pessoas que amam você. Eu não acredito nisso. Como souberam que era meu aniversário e pra onde mandar os presentes? Ah, não se preocupe com isso. Só se preocupe em abrir esses presentes. Tá bom. Ah, 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 ah. Ah, uma bolsa de unicórnio. Ah, May. Agora eu vou abrir... Esse aqui. Um abajur de unicórnio. Que fofo. Uau, May Você não vai acreditar Centenas de pessoas te enviaram mensagens desejando feliz aniversário O quê? Não acredito, deixa eu ver Vem cá, olha Oi Jess, o que tá fazendo aqui? Como assim? Hoje não é a sua festa? Não, foi alguns dias atrás Mas no convite tá escrito 23 de agosto É hoje, não é? Ai, meu Deus Mãe, você... Eu devo ter colocado a data errada no convite sem querer Ai, me desculpa Então é por isso que ninguém veio Pelo menos uma das minhas amigas tá aqui Sou uma amiga? Como assim? Pode entrar, pessoal Oi, May Feliz aniversário, May Tava ansiosa pro seu aniversário Uau, oi, pessoal Peço... Peço desculpas, tô morta de vergonha Eu... Eu errei a data nos convites E agora eu não tenho nada pronto pra servir pra vocês Ah, não tem problema A gente pode ajudar Sim, seria um prazer A gente só quer ficar com a May Ah, e eu tava achando que ninguém queria vir no meu aniversário Tá brincando? A gente tava ansioso pra vir desde que nos convidou É, até comprei essa camisa só pra vir na festa Ah, nem consigo dizer pra vocês o quanto isso significa pra mim Ah, então tá bom Vamos ao que importa Todo mundo tem que colocar um chapéu desse E... Vamos festejar Obrigada, pai As compras pro meu aniversário foram um desastre O que aconteceu, minha filha? Tentei comprar dois pares de sapato Chanel Mas o seu cartão foi recusado Então... O que tem na sacola? Eu só pude comprar um Tem ideia da vergonha que eu passei? Me desculpa, filha Eu achei que tinha mais dinheiro pra você usar Bom, não tinha Já que seu cartão não presta Eu preciso de dinheiro pra sair com os meus amigos Claro, filha Deixa eu ver quanto eu tenho Pronto Sessenta Oitenta e cinco Oitenta e seis Só isso? Meu amor Isso é muito dinheiro Tá brincando comigo, né? Como é que eu vou jantar com os meus amigos com... Oitenta e seis dólares? Eu sei Eu queria poder te dar mais Mas as coisas estão muito difíceis É pra eu acreditar nisso, pai Você tá sendo mão de vaca Esse tá sendo o pior aniversário da minha vida Filha Eu vou te dar uma coisa pra se sentir melhor Aqui Feliz aniversário, querida Ai meu Deus Você comprou o iPhone 11? Eu sei como você queria um Espera Esse só tem 64 gigas O meu iPhone tem 256 gigas Como eu vou guardar as minhas fotos nisso aqui? Me desculpa, querida Mas o outro era 200 dólares mais caro Eu só pude comprar esse Ah, tá Quer saber? É óbvio que você não liga pra mim Ou pro meu aniversário Obrigada por estragar tudo, pai Carla Você está bem? Não Porque ele é tão mão de vaca Eu não acredito que ele me deu o de 64 gigas Não é culpa dele, meu bem Eu acho que você não percebe E como seu pai se sacrifica por você Se sacrifica? Do que você está falando? Ele sempre tenta fazer você feliz primeiro Mesmo que tenha que deixar as necessidades dele pra depois Entenda Você reclama por não poder comprar dois pares de sapatos Mas você já viu os sapatos do seu pai? Eles estão com buracos Porque ele não gasta nenhum dinheiro com ele mesmo Ele pensa em você primeiro E você fica chateada Por ter 86 dólares pra gastar no jantar com os amigos Mas você já viu o que o seu pai come? Ele come a mesma comida em casa todos os dias Para que você tenha dinheiro E possa comer o que você quiser Você não ficou feliz com o novo celular que você ganhou Mas você já percebeu Como é o celular do seu pai? Ele tem o mesmo celular faz anos Porque ele prefere comprar um novo pra você Porque ele prefere comprar um novo pra você Entendeu? O seu pai sacrifica a própria felicidade Apenas pra te ver feliz Ai meu Deus Eu não acredito que eu nunca reparei nisso Como eu tenho sido egoísta Eu tô me sentindo muito mal por isso Oi filha Eu achei mais dois dólares que você pode usar Desculpa por não ser muito Não pai Eu que me desculpo Eu não acredito em como você se sacrifica Só pra me fazer feliz Obrigada Por tudo que você faz pra mim Mas é claro meu bem Na verdade Quero que fique com isso Mas Não Eu comprei pra você Eu sei Mas Você precisa mais do que eu E Aqui o seu dinheiro Na verdade Eu prefiro passar o meu aniversário em casa Eu te amo tanto minha filha Também te amo Muito bem filha Papai Eu escrevi uma carta pro papai noel Dizendo que eu quero de natal Você pode mandar pra ele? Claro filha Obrigada Quer terminar de enfeitar a árvore com a gente? Eu tô ocupado Ana Mas A gente já vai colocar a estrela É a parte mais importante Ana Eu tô ocupado Tenho que terminar esse contrato Será que dá pra você ir pra lá? Walter Por que não para um pouquinho? Você sabe como isso é importante pra ela Ah pronto Agora eu tenho que explicar isso pra você também Eu tenho trabalho pra fazer Mas é sua filha Você sabe como ela fica feliz quando passa tempo com ela Olha Eu comprei a árvore de natal que ela queria É a mais cara Será que isso não basta? Quer saber? Eu vou trabalhar em outro lugar Walter Eu fiz farofa A que você adora Tá com uma cara ótima mãe Senta aqui pra gente comer Claro querida Isso é perfeito Todos nós jantando juntos e... Eu preciso mesmo atender Mas é véspera de natal E você trabalhou o dia inteiro O mínimo que poderia fazer é jantar com a gente O mínimo que eu posso fazer Quem você acha que pagou toda essa comida? Nada disso é de graça, sabia? Pai Por favor Quero jantar com você Olha Você não pode ligar depois? Não Preciso atender agora Oi Chris, tudo bem? Não, não tô ocupado não Ana Vem rápido Feliz Natal, filha Olha o tanto de presente que o Papai Noel deixou Mas eu não pedi nenhum presente pro Papai Noel Cadê o Papai? 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 Que gritaria é essa? A Ana já vai abrir os presentes Pera Por que tá usando o terno? O Chris precisa de mim no escritório Estamos no meio de uma negociação importante Eu tenho que ir Já estou um pouco atrasado O quê? Você vai sair no Natal? Não 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 vai, pai Ana, para Você sabe como meu trabalho é importante Isso não é justo Seu trabalho tá sempre na frente da família Justo? Você quer saber o que não é justo? É eu ter que trabalhar duro o dia todo Pra comprar tudo o que você queria no Natal Walter! O que foi? Ela ia acabar descobrindo Quem você acha que comprou todos os presentes? O Papai Noel? Eu odeio ter que te contar, Ana Mas o Papai Noel não existe Walter! Eu sei que ele não existe Porque ele nem me deu o que eu pedi Ah, pronto Agora ela quer mais coisas Depois de todo o dinheiro que eu gastei com presentes Ainda não é o suficiente? Não acredito nisso No Natal O importante Não é gastar dinheiro É passar tempo ao lado das pessoas que você ama Mas se o seu negócio é mais importante Que a sua família Então tá Vai Querido Papai Noel Sei que você é muito ocupado E odeio ter que te pedir Mas tem uma coisa que eu quero muito de Natal Sabe Meu pai é o melhor cara que eu conheço Ele trabalha muito Pra garantir uma ótima vida pra mim e pra minha mãe Ele até comprou a maior árvore de Natal Porque eu pedi e ele sempre me dá o que eu quero Mas desde que o papai arrumou esse novo emprego Ele não tem muito tempo pra nós Ele quase nunca está em casa E eu e a mamãe sempre temos que jantar sem ele Nos dias que ele está em casa Ele tá sempre muito ocupado No computador ou no celular Eu sinto falta de passar um tempo com ele Mesmo que ele me dê todas essas coisas legais Sinceramente, Papai Noel Eu trocaria tudo isso pra ter o meu pai de volta Entendeu, Papai Noel? Neste Natal eu não quero nenhum presente A única coisa que eu quero é que meu pai passe mais tempo comigo Eu te amo muito Obrigada, Ana Me desculpe Você pode fazer o retorno? Sim, claro Pra onde o senhor quer ir? Bom Pra casa, com a minha família Onde eu devia estar em primeiro lugar Vamos, filha Vem abrir os presentes Não Eu não ligo pra nenhum presente Ana Lisa Pai Pai, você voltou O que tá fazendo aqui? Fazendo o que eu devia ter feito há um tempão Ficar com a minha família Walter? Oi, querida Você tinha razão O importante do Natal não é gastar dinheiro O que importa é estar ao lado das pessoas que amamos Eu sinto muito Mas E o trabalho? O trabalho O trabalho pode esperar Eu amo vocês demais A gente também te ama Meu amor Agora Vamos abrir os presentes Valeu, Papai Noel É o top que eu queria Valeu, mãe De nada, filha Feliz aniversário E, querida Um último presentinho pra você Pai Não precisava Ai, meu Deus Pai Isso não é o que eu tô pensando Você sabe que eu tô doida pra ganhar isso Eu não sei Você vai ter que abrir e ver Eu sabia Sabia que não iam esquecer Mal posso esperar pra mostrar no meu Insta Um Honda Feliz aniversário, querida Vocês me deram uma droga de um Honda? Como assim? Achei que era o que você queria Um carro de aniversário Eu queria um carro Não um Honda barato Eu achei que iam me dar uma BMW igual a de vocês Não podem me ver na escola com um Honda Jenna Que isso, filha Saiba que tem um monte de meninas Que tem que pegar o ônibus Porque elas não têm carro nenhum Você deveria agradecer pelo que você tem E isso é problema meu? Esse é o pior aniversário da minha vida Jenna Quer saber? Esquece Obrigada por nada Aonde você vai? Pra casa da Britney Pelo menos ela tem um carro legal Olha Isso não foi como eu esperava Eu não acredito que não me deram uma BMW Um Honda nem morta Muitas felicidades Muitos anos de vida Feliz aniversário, Cristal Valeu, pai Eu tenho um presente pra te dar Não é muito Mas eu dei uma economizada Por um tempo Um presente? Mas, pai, isso era pra comida Eu não preciso de nada Não se preocupa Você merece Anda Abre logo Um cartão de ônibus? Eu sei Desculpa não te dar outra coisa Eu só me senti mal De ver você ter que andar pra escola todo dia O que foi? Não gostou? Eu amei, na verdade Eu só tô muito feliz De não ter que ir andando pra escola todo dia Eu agradeço por tudo que eu já tenho Obrigada, pai Tudo por você, filha E um dia vou poder te dar um carro de aniversário Eu prometo Pai, tá brincando? Eu não preciso de carro Eu posso de ônibus agora Já fico feliz de não ter que ir andando pra escola Eu te amo tanto Também te amo, pai Giana, você voltou? Achei que você ia na Britney Na verdade, mudei de ideia Olha Mamãe e eu conversamos E... Pra você O que é isso? A chave da BMW É Eu só Eu me senti mal por você ter que dirigir o Honda até a escola Então, tudo bem Fica com o meu carro E eu fico com o Honda O que foi? Não ficou empolgada? Não era isso que você queria? É, Dina Não ficou feliz? Na verdade Tudo bem, pai Não preciso dele Mas... Desculpa, pai Por tudo Eu tô feliz com o Honda Por que mudou de opinião? Olha Eu aprendi a ser grata pelo que eu tenho Será que me perdoam? Dina Estamos tão orgulhosos Claro que te perdoamos Eu vou ajudar a limpar Eu não sei se você quer Eu vou ajudar o que eu tenho Eu amo Eu vou ajudar o que eu tenho